E aí meu povo, bem-vindo de volta ao 97 rebuff, e eu dei uma de jegue, não precisei atragir outra fonte. A gente tem que criar aqui na armadilha. Prontinho, só criei uma naquela hora. Mas já que eu estou aqui, deixa eu ir logo nessa torre ali. Ei, veja isso! Essa roca parece meio que um cacto? É apenas sua imaginação. Por aí... Tem... Chilo! ... 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 Quatro, três Ih, deu uma festa hein? Lembra como eu cheguei aqui, fui por aqui Posso fazer esse mesmo caminho, mas antes eu vou tomar descansado Vamos lá, vamos lá Vamos lá Eu espero que você vai encontrar isso difícil de acreditar, mas eu tenho realmente mudado Vamos ver se ele pode falar essas coisas que eu estiver pilotando Ops, parece que não Vamos lá Vamos lá Bom, isso é a última das caixas. Nosso chão já foi acolhado em um dos outros. Só uma maneira de descobrir. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que eu cheguei aqui é, eu lutei por aqui já, não vou nem tentar descobrir como é que eu faço ali pro outro lado, é bem mais simples. O que é isso? 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 É com pouca vida. Eu tenho! Cuidado por você! Vamos fazer isso! Barret! Muito rápido! Não agir. Malto primor. Fortalece o malto justiceiro. Fogo vivo. É por mim ele também tem. Isso está aqui! Eu não vou sair. Passage? Não, não. Passe! Vá. 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 Não. Não, não é legal. Tchau Tchau Todos 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 O Troca Gostei A CIDADE NO BRASIL 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 Mκα A TRAU A CIDADE NO BRASIL Esqu infected no bolo Take whatever beds are open It's time you move on Hmm, come here, I think I can move on I can move on this thing Cachorro Oh, don't mind Rolf here, he's just a bit worked up is all Wait, do you play Queen's Blood? Rolf gets really excited whenever he senses a skilled player nearby You may find this hard to believe, but he's the world's only T9 competitor, and he's pretty good too Heh, he's saying he wants to go around with you, well, you game? Let's see how this card is here Sim, ma'am. Sim, ma'am. Isso aqui é o meio do poder, não é isso que eu quero. Meu da frente. Sim. Sim. aqui Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Hum, tu já venceu. Tchau. 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 Vou inventar em poder essas faciantes, tem mais uma que ele vai derrubar, o que eu faço? É que eu ganho por 9 credo Deu perder Tá ruim, ah, se bem que não tanto faz 3, 7, vamos ver como é que ele vai fazer isso aí É, uau HP já É, uau Não entendi essa tua não, mas tudo bem Vamos ver se tem coisa melhor Assim, eu quero também não tirar um de vocês Exatamente Problema não, pilhote Só desempatar aqui Aqui em cima também Excesso de Down Vamos lá, 6, 3, 7, 6, 5 Vamos O que eu vou perder? O que eu vou perder? Eu quero saber um segredo O que eu vou perder? Porque eu simplesmente não consegui hack Então, eu... Eu pensava que eu vou colocar um novo leif E se tornar um jogador de sangue Mas... Acontece que não é bom com isso também Você tem que me dizer O que é um treino, cara? Como eu vou conseguir suas habilidades? O que? Não gostaria de mandar um advogado ou algo? Ou só um real cheapskate Vai pagar por essa coisa Asshole Bem, melhor ligar com essa gillia Porque a próxima vez que nós nos encontramos Eu vou pegar um 7 de vocês Para certeza Parabéns 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 Você conseguiu o ranking O que você tem E eu tenho O que você tem O que você tem Queiro Navellon Norte Caral Você tem sido Como um knight Eu acredito que você pode Defear essa foca Compreenda ops Eu ia parar por aqui Mas... Vamos ver esse tipo está O que é isso? 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 Mais uma, três. Meu nome? Meu nome é Lodrell Balmond. E eu sou o criador do jogo, a carne de Queen. O que significa que... Este sonho é do meu próprio trabalho. Eu não sabia, como eu poderia... Você ouve a ela também? O tempo está chegando. Ela me chamando, me chamando. Ela me chamando. Ela me chamando, ela me chamando. Ela me chamando, meu saco. O fim é nigh. Ou talvez... Este é apenas o começo. A Criança do Shadowblood... Ah... Deixe-me pensar... Você também trouxe o sonho do Drell Balmão. O que você sabe sobre isso? Hum... Só os rumores aqui dizem... Que jogadores de uma habilidade específica... Estão experimentando vizões estranhas. Vizões em que um está visitado... Por um espírito do jogo criado... Que fala sobre eventos portentáveis. Para adicionar outro rincão... Alguns do mundo muito melhor... Estão recentemente encontrando... Com mortos não naturalmente violentes. As pessoas chamam isso... A Criação do Drell. Nem mesmo o meu terceiro olho... Pode discernir a verdade... Mas quando é claramente... Algo sinistro. Se você deseja continuar... No caminho das cartas... Então, permaneça vigilante. Ou isso pode levar... A sua indústria. O que é isso? Beleza meu povo... Então vou parando por aqui... Só dar uma verificada... Hum... Depois ainda dá para descreender... Dá para fazer... Inclusive... Vou até voltar aqui... Onde ele depois... Na saga da pousada... Tem missão aqui... Né? Vou terminar... É só... Desse quadro de aviso aqui... Não tinha nada... Deve ser um tirado... Não tinha nada... Talvez isso seja por isso... Eu coloquei a porta... Mas... Eu coloquei... Para a frente... Escrenca... Para de olhar para o lado... Olha, eu estou apenas dizendo o que é que... Eu vou falar isso Mas eu vou... Não eu vou... Hum... Essa eu não peguei mesmo mas sim foi Geralmente eu venho aqui e falo carinha e ele se adiantado e voltará logo pra me dar o nome pra falar com as pessoas em vez de vim logo... em vez de vim primeiro no quadro, cortar o intermediário Beleza, então é isso e se vê em breve com mais Final Fantasy